Bom dia, os guris! Bom dia, galera! É nóis por cá, viu? Aí, galera, ó, gravando um videozinho aqui, ó Tô aqui no Monte Armento, aqui perto de casa, aqui, ó Do lado de casa, aqui, ó Onde que eles vão construir uns prédios aqui, ó Eles tão até mexendo com obra ali Cê tá doido, galera? Aí, galera, ó Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano Beleza? Bora aqui no horizonte Tô iniciando um vídeo aí Pra começar aí, mostrar um pouco do dia-a-dia Do caminhoneiro aí, beleza? Então eu vou mostrar meu caminhão pra vocês Eu tenho um 218 baú Positivo Eu vou mostrar pra vocês aí, começar a postar uns videozinhos aí pra vocês aí Vocês dão uma força aí, tô começando agora Beleza? Aí eu vou aperfeiçoando aí devagarinho aí, devagarote Pra não derramar a grutarote, bom dia pra vocês E tudo de bom? Beleza, galera? Vão que vão, hein? Aí, ó Bora aqui no barril Castelo Aqui, ó Tem uma visão bonita aqui, né, galera? Aí pra vocês verem Bacana, né? Um rapaz aí com a frente Tá mexendo na obra ali Vai vendo aí, ó Barril Castelo Belo Horizonte Buraco Horizonte Olha os guris Olha os guris Olha os guris Olha os guris Olha a pressão ali, ó Olha a pressão ali, ó Você tá doido? Bora que bora É isso aí, galera Dá uma força aí Dá uma curtida aí pra nós aí, beleza? Dá uma forcinha aí no canalzinho aí Beleza? Luciano Pipoca, meu QRA Beleza? Vou fazer um video mostrando pra vocês aí meu cargueiro Beleza? Eu não tenho conversado ontem Que eu fui lá em Governador Valadar Fazer um descarregamento lá Hoje Mas aí não deu Não consegui não E Deu um pulinho aqui Andando aqui na rua aqui Aí entrei no lote aqui Pra ver os guris Mexer na obra Aí peguei essa paisagem bonita aí E vai Vou fazer um videozinho aqui Começar um vídeo por aqui Beleza? Um abraço pra vocês Tudo de bom